Bom, nessa semana tivemos aqui o anúncio de revelação oficial aqui com o design do console do Playstation 5 Mas obviamente isso não tirou ele, não livrou ele que da análise dos internautas e claro dos fãs aí da Microsoft Gerando aqui uma enxurrada de memes na internet, realmente a competição de memes aqui tá insana E pra isso eu fiz um comparativo aqui, claro vou tá mostrando os memes tanto do Series X aí, do Series X se você preferir chamar assim E também do Playstation 5 E eu queria que você no campo de comentários aqui elencasse os 3 melhores memes apresentados nesse vídeo aqui E claro, quem é o grande vencedor aqui nessa disputa? Playstation 5 ou o Series X? Realmente a parada tá muito legal Pra começar eu vou começar com o Xbox Series X, vamos começar aqui por data de revelação Então um dos que mais me chamaram a atenção, claro que eu mais gostei, achei muito criativo Foi ele aqui nesse design aqui, praticamente numa cozinha planejada no lugar de uma geladeira Realmente ficou muito bem feito e realmente encaixa perfeitamente E aí os sonistas né, a galera da Sony já fizeram ele aqui como um suporte de mesa carregando aqui o suposto Playstation 5 Que na realidade esse aqui seria o kit de desenvolvedor Mais pra frente a gente teve um carinha que fez aqui uma análise muito, que ficou muito legal Que seria aqui os dois Nintendo Cube, um em cima do outro Que praticamente lembra bem aqui, vamos dizer, o tamanho do Xbox Series X E aí a galera já não deixa né, não deixa da mole e já faz aqui praticamente uma réplica de uma pilha Duracell No formato aqui do Xbox Series X, que também fica muito, mas muito bem feito Além disso a gente tem aqui do jogo Death Stranding aqui ó O nosso queridíssimo carregando aqui a sua maleta pesada, que na realidade não são equipamentos É apenas o Xbox Series X Um outro também muito legal que também tá em formato de geladeira que colocaram aqui numa cozinha E também ficou muito bacana, que eu consigo até imaginar praticamente uma geladeira aí toda plotada de preto Com aquele simbolozinho do Xbox Series X Um outro também que ficou muito legal foi esse cara aqui, que eu não sei quem é Mas praticamente dá pra ver que ele tá naquelas disputas de força né, de carregar peso enfim E tá fazendo muita força pra carregar esse Xbox Series X E pra finalizar aqui, vamos aqui com o chefão da Microsoft aí, o Phil Spencer Naquele meme muito legal que tá aí com um Rocket Launcher Ou um lançador de foguete se você preferiria chamar assim Como se fosse o Xbox Series X Muito, muito legal E claro, o Bob Esponja né, calça quadrada não poderia ficar de fora E tá que ele no design do Xbox Series X também Ficou muito bem feito E agora partindo aqui pros memes do PlayStation 5 Olha, memes do PlayStation 5 ficaram muito legais O primeiro que nós temos aqui é esse cara aqui do Xbox 360 Que ele publicou aqui uma foto Eu não sei exatamente o que que é isso aqui Parece que é um roteador né Que ele basicamente só escreveu ali PlayStation 5 encaixou perfeitamente O outro que a gente tem aqui é mais um roteador Que ele colou só dois envelopes brancos ali na lateral E o design realmente ficou muito parecido Um outro muito legal aqui é um carinha que fez aqui Tipo um estádio de futebol Aqui no design do PlayStation 5 Também ficou muito inteligente Um outro também muito legal que eu vi aqui na internet Foi esse aqui desse... Se eu não me engano esse aqui eu acho que é um ventilador né Aqueles ventiladores estilo torre Aqueles purificadores de ar Que realmente também ficou muito... Quer dizer, ele tá muito parecido Ou o PlayStation 5 tá muito parecido com ele E um Brazuca que eu gostei bastante Foi o que colocou aqui o PlayStation 5 lá em Brasília Realmente ficou muito bem feito Ficou muito legal Além disso a gente tem aqui o da Netgear Que é também um roteador muito famoso No design do PlayStation 5 também muito bem feito Além disso a gente tem um outro carinha aqui Que fez tipo um taco vai Um burrito... Não, não é um burrito É um taco mesmo Um taco mexicano No design do PlayStation 5 E esse aqui a gente tem aqui um design bem interessante Bonitinho Eu não sei quem é essa personagem Se você souber coloca aí no campo de comentários Com os designs com as cores aí do PlayStation 5 Esse aqui eu não achei mesmo Achei muito bonitinho pra ser sincero E pra finalizar um dos que eu mais gostei Foi esse aqui do PlayStation 2 Ali com uma pasta branca Involucro nele E olha Que legal, cara Esse aqui eu gostei muito Porque eu acho muito saudoso o PlayStation 2 Ainda mais ali embaixo Vocês podem ver Aqueles memory cards Pra tá tendo o saving game dos seus jogos Olha E claro que não podia faltar o meme desse garotinho aqui Que é um dos memes mais famosos Da história Da história da internet Usando uma roupa baseada no PlayStation 5 Também ficou muito mais muito legal O outro que nós temos aqui É uma... Tipo uma George... Um George Foreman Grill Na verdade isso aqui é uma mistura de grill Com roteador E também PlayStation 5 Olha também ficou muito mais muito legal Bom e até o Papa Francisco aqui Não se livrou aqui dos memes Tá aqui o PlayStation 5 ali Como seu chapéuzinho Na verdade tem um nome que se fala esse chapéu Mas eu realmente não sei Então se você souber Coloca aí no campo de comentários Mas aí o chapéuzinho do Papa Em formato aí De PlayStation 5 também Realmente memes Muito muito bacanas Essa aqui foi a geração dos memes né Sinceramente Mal foi lançado E a gente já tem Muitos e muitos memes E aí nessa guerra de memes Quem você acha que ganhou Se Xbox Series X Ou PlayStation 5 E aproveita e comenta aí no campo de comentários Qual console que você provavelmente Vai tá adquirindo aí Pra essa nova geração Vamos ver aí quem tá levando aí A melhor Xbox Series X Ou PlayStation 5 Bom galera E com isso encerramos esse vídeo aqui Um vídeo um pouquinho diferente Mais descontraído Pra gente olhar Os principais memes Que rolaram aqui na internet Eu sei que tem muitos e muitos mais Mas também o vídeo ia ficar gigantesco Eu só peguei aqui os melhores Que eu considerei particularmente Então é isso aí Forte abraço a todos E a gente se vê no próximo vídeo Fui E a gente se vê no próximo vídeo 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 Tchau.